Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 9 benefícios do suco de macadâmia para a saúde. A presença do suco de macadâmia em nossas mesas ainda é recente, mas esse delicioso suco tem tudo para se tornar cada vez mais conhecido, pois a macadâmia é considerada uma das nozes mais finas do mundo, isso por conta dos altos valores nutricionais. O suco da macadâmia é uma rica fonte de vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina A, ferro, vitamina B e folato. Ele também tem um pouco de proteína e embala uma boa dose de gorduras boas e antioxidantes. Agora assista o restante do vídeo e conheça quais são os 9 principais benefícios do suco de macadâmia para a saúde. Benefícios do suco de macadâmia para a perda de peso. As pessoas costumam pensar que o suco da macadâmia é carregado de gorduras e colesterol. No entanto, a gordura no suco de macadâmia é gorduras monossaturadas que promovem a perda de peso. Benefícios do suco de macadâmia para a saúde do coração. As propriedades e benefícios para o sistema cardiovascular são os mais conhecidos do suco da macadâmia, já que conta com ácidos graxos e ômega 3. Benefícios do suco da macadâmia com propriedades anti-inflamatórias. O suco da macadâmia tem uma grande composição de ômega 3 e ômega 6. Ambos são conhecidos nos reparos dos tecidos e efeitos anti-inflamatórios, junto com o selênio e vitamina E. Benefícios do suco da macadâmia para a digestão. As cibras do suco de macadâmia promovem a saciedade, auxiliam a digestão e ajudam a reduzir a constipação e várias outras doenças relacionadas. Benefícios do suco de macadâmia para controlar o colesterol. Com o suco da macadâmia podemos reduzir os níveis de colesterol. O suco da macadâmia nos fornece benefícios para o perfil lípídico, as gorduras do sangue, de modo que resultam quando queremos reduzir o colesterol total. Benefícios do suco da macadâmia para a saúde óssea. O fósforo presente no suco da macadâmia desempenha uma variedade de papéis, incluindo ossos e dentes. Benefícios do suco de macadâmia para o cérebro. O suco da macadâmia contém uma série de compostos neuroprotetores. Assim, o consumo do suco da macadâmia pode ajudar na saúde mental, incluindo o raciocínio rápido. Benefícios do suco da macadâmia contra a anemia. O suco da macadâmia previne a anemia devido à significativa quantidade de ferro. Benefícios do suco da macadâmia para sistema nervoso. O consumo regular do suco de macadâmia promove a saúde do sistema nervoso. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas!